A Luz Vermelha Eu estive atento enquanto ela dançava E implorava a Deus pra não parar A Luz Vermelha não mais me cegava E ela estava a me enlouquecer Eu pensei te ser Rock, baby Eu pensei te ser Rock, baby Eu tentei te ser Rock, baby Rock, baby Rock, baby Rock, baby Rock, baby Rock, baby Se inscreva no canal Ela veio chegando até mim Ofereceu-me uma dose de humor Ela sussurrou como um anjo E eu entendi a Top Baby Eu escutei Agora eu sei Rock Baby Rock Baby Rock Rock Baby Rock Rock Baby Rock Rock Baby